Bom, entre nós de hoje nós conversaremos sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. Você já ouviu alguma amiga falar sobre comportamentos meio inadequados daquele parceiro? Que você falou assim, hum, isso não tá me cheirando muito bem? É exatamente esses sinais que nós aprenderemos a identificar pra sair de um relacionamento abusivo. Muitas pessoas se sentem tão frágeis emocionalmente que elas se submetem a relações totalmente inadequadas. Mas Jéssica, como a pessoa consegue ver que ela está sofrendo algum tipo de abuso e ainda permanece? É isso que nós vamos conversar hoje. Pra falarmos sobre o que é relacionamento abusivo, eu acho interessante explicar o que significa abuso. Abuso, nós temos, a priori, os três que são os principais. Abuso verbal, abuso psicológico e abuso sexual. E outras violências que também são tipos de abuso. Violência patrimonial, emocional, psicológica. Mas Jéssica, por que é tão difícil sair ou identificar um relacionamento assim? Porque a pessoa, ela não é abusiva 100% do tempo. Ela tem várias fases. Existem vários tipos de abuso. Pra vocês terem ideia, existe abusos até que a pessoa, ela se sente louca. Ela acha que ela perdeu a sanidade. O parceiro, ou até mesmo a parceira, porque eu falarei muito mais desse abuso masculino pro feminino, porque os índices são muito maiores. Não que não aconteça também casos abusivos de mulheres com relação a homens. Mas ainda hoje, esse processo abusivo acontece muito com muitas mulheres. Mulheres frágeis emocionalmente que submetem a toda essa relação extremamente inadequada. Que muitas vezes elas se sentem enlouquecidas mesmo. Elas, eles distorcem, eles conseguem distorcer a fala de uma certa forma, que ela começa a rever e às vezes até diminuir toda essa sensação de abuso. Fala assim, ok, ele me bateu. Mas eu acredito que ele tenha me batido porque, sei lá, eu coloquei uma saia cuita. Às vezes a vítima, ela se sente tão frágil emocionalmente, que ela não consegue nem mesmo sair dessa relação e procurar algum tipo de ajuda. Porque esses parceiros, muitas vezes, têm um perfil de fazer com que essa vítima seja única e exclusivamente dele. Exemplo, excesso de cuidado. Muitas vezes eles nomeiam cuidado, mas na verdade é um ciúme mascarado. Aquela velha questão, ai, quando você chegar em casa você me liga, você me manda uma mensagem. Pode soar como processo de cuidado, porém também pode soar como processo de controle. Ele saber exatamente aonde que você está, ao momento que você está. Ah, você está aí na casa da sua amiga, me manda uma foto agora para eu saber se... Me manda uma foto para eu ver como você está. Então, é de uma forma muito sutil que vem todo esse processo abusivo. Então, por isso que muitas vezes as vítimas, elas têm dificuldade de desvincular, porque elas nomeiam tudo isso como cuidado. Nossa, olha que bonitinho, ele quer saber onde eu estou, deixa eu mandar uma foto para ele. E muitas vezes não, ele é um cara extremamente neurótico, obsessivo, que quer saber aonde você está, fazendo o que, com quem você está, para tentar ter controle de toda essa situação. Então, são nesses pequenos detalhes que nós precisamos observar o comportamento dessas pessoas, como se eles dominassem mesmo. Primeiro, ele pede que você tenha menos vínculo com amigos. Muitas vezes eles falam para você só sair com a família dele, só sair com ele. Então, chega um momento que a vítima, ela se sente sozinha, ela não tem amigos para compartilhar, porque ele começa a falar, nossa, aquela sua amiga é isso, isso e aquilo. Por que você sai com ela? Nossa, aquela roupa sua não está tão legal. Não é escancaradamente que ele pega e já vai falar assim, não, você não vai com essa roupa. É um dia que ele fala, ai amor, eu não gosto muito que você use decote, porque eu não acho isso legal. Daí, em outro momento, ele fala, nossa, mas eu acho que essa saia está meio curta. E assim vai indo até ele dominar e fazer todo esse processo de abuso psicológico que você não consiga mais se vestir exatamente do jeito que você gostaria de se vestir, lembrando que roupa não define perfil e caráter de ninguém. Nós temos também o processo de violência patrimonial. O que isso significa? Sei lá, meu parceiro não gosta do meu brinco. E um dia ele pega e joga esse brinco fora, e eu tenho tanto apreço, tanto carinho por esse brinco, eu ganhei de uma amiga querida, e ele pega e desaparece, quebra. Então, é sempre importante observar esses mínimos detalhes. E lembrando, não é sempre um processo abusivo. São pequenos comportamentos. Primeiro vem uma fase mais tensa, que nós chamamos de tensão, que é quando você começa, aconteceu alguma coisa, gerou aquele clima, você está pisando em ovos, e tem aquela sensação assim, hum, peraí, alguma coisa não está legal. Então, a segunda fase é o incidente. Algumas coisinhas começam a acontecer. É quando ele pega e dá uma surtada. Ele grita, ele espana, ele começa a ser agressivo, a partir daí pode começar um processo de agressão física, acontecem muitas agressões psicológicas, verbais, e muitas vezes até física. E muitas mulheres começam a justificar isso, falam, nossa, mas eu acredito que eu tirei ele do sério. Porque é nessa fase que ele distorce exatamente tudo o que você falou, fazendo com que a vítima se sinta extremamente culpada e responsável por tudo aquilo que ele falou e ele planejou. A terceira fase é a reconciliação. É aquele momento que o parceiro fica um doce. Ele viu que ele explodiu, ele viu que ele se excedeu, ou ele viu que ele fez uma coisa não tão bacana, ele vai lá e pede para te entregar um buquê de flores. Ele compra aquele perfume que você queria, aquela roupa que você queria, te leva para jantar. Ele faz todo esse processo de reconciliação. Então, por isso que é tão difícil, muitas vezes, sair de um relacionamento abusivo. Porque ele pega, vem a fase de tensão, vem a fase das agressões, xingamentos e tudo mais. Depois ele vira um lord. Ele vai lá, ele abre a porta do carro, ele te leva para jantar, ele faz uma série de coisas que as mulheres pegam pensando assim, hum, eu acho que ele melhorou. Foi só um momento, eu acho que ele não estava muito bem. Sempre tentando passar panos, minimizar uma situação que é muito séria. E a quarta e última fase é a calmaria. É aquele momento que ele fica super tranquilo, ele aceita tudo de boa. Então, por isso que é tão difícil, por isso que eu torno a falar, é muito difícil sair de um relacionamento assim, porque na hora que ele observa que ele se excedeu um pouco, ele tenta reconciliar e depois vem o processo de calmaria. E depois começa tudo de novo. Vem o processo de tensão, vem o processo de xingamentos, depois vem a tentativa de reconciliação e depois vem a calmaria. E muitos homens fazem um processo de deixar com que essa vítima se sinta tão frágil emocionalmente com discursos assim, você quer sair dessa relação, você nunca encontrará ninguém melhor do que eu, então saia mesmo, você é nada. Quando essas mulheres chegam no consultório, elas chegam arrebentadas emocionalmente. Porque esses abusadores, eles falam tantas coisas para essa vítima que muitas vezes ela não consegue nem se relacionar emocionalmente com outras. Como no caso dessa participante, por questões óbvias, ela não quis se identificar e ela trouxe o relato de um relacionamento abusivo que ela passou. Com isso também teremos a imagem exatamente dessas fases. Que a mulher sofre um processo de agressão, vem a reconciliação, vem o processo e os discursos que sim, meu amor, eu vou mudar. E muitas vezes tudo isso pode acarretar até mesmo a morte, que são os femicídios que cada vez mais nós vemos números exorbitantes com relação a isso. Bom, eu já tive algumas experiências do tipo, infelizmente, foi mais de uma. Mas acho que a mais marcante foi meu último namoro, que faz uns anos já. Tanto que eu não consegui nem mais namorar depois disso. E não consigo... Eu acho que deixou muitas marcas em mim. Tanto que eu não... Até hoje eu não consigo me abrir o suficiente pra ter um relacionamento com uma pessoa. E... Eu acho que... O que é mais impressionante foi porque não foi algo que durou muito tempo. Não chegou nem a seis meses. mas foi algo que realmente ficou marcado em mim. Foi... No início, sabe, era a pessoa perfeita. Romântico, super... Atencioso, cuidadoso comigo. Mas logo... As brigas começaram a aparecer, ciúmes estranhos. Tanto que a primeira vez que eu conheci a família dele foi porque ele não queria que eu saísse com os amigos e ele me chamou pra ir conhecer a família dele. Pra eu não ir nesse... Nesse passeio que... Que acontecer. E no início é tudo... Tudo mágico, né? A gente não enxerga o que tá acontecendo. A gente acha que é cuidado e que não é ciúme possessivo. Até que começa realmente ter... As brigas serem algo... Gritante. Sabe? Começa... A descontar a raiva socando a parede, socando a árvore, gritando, maltratando... A minha família que não tem nada a ver com isso porque foi uma escolha minha. Relacionamento. E... Horrível, sabe? Eu... Como eu já tinha passado por algo do tipo anteriormente, eu consegui... Sair... Sem... Sem gastar muito tempo. Acho que foram... Três ou quatro meses. Mas... Mesmo assim. E depois o término foi pior porque... Ele começava a aparecer na porta de casa. Do nada. Começava, tipo... Ficar... Querendo tocar em mim. Forçando uma amizade. Ir forçando a volta. Sendo que eu claramente não queria aquilo. E... Foi horrível. É... Não sei muito o que dizer porque... Parte de mim bloqueou muito das memórias daquele tempo. Mas... Não é uma experiência agradável pra ninguém. E... Às vezes é bom a gente... Ter forças pra sair de um negócio desse. Porque por mais que a pessoa fale que, tipo... Você não vai arranjar outra pessoa como eu. Você vai sim. Você vai arranjar alguém melhor. Porque aquilo claramente não tá bom. E... Tem que arranjar a força pra sair se apoiando os amigos. E... Especialmente em si mesma. Porque... É a maior... O maior apoio que você tem que ter é a própria. Pra sair de uma situação do tipo. Alguns participantes escreveram pra mim através da rede social contando como foram algumas experiências abusivas. Quando eu coloquei uma enquete mais de 90% das pessoas já tiveram algum tipo de relacionamento abusivo. Então, por isso que é um tema tão importante pra gente estar conversando nesse programa de hoje. Uma delas me relatou que é assim que o ex-marido dela com uma questão de ciúmes eles não estavam mais juntos presenciando uma cena com outra pessoa ele pegou e tirou uma arma e apontou pra ela. E é uma pessoa extremamente instruída é uma pessoa que quando começou a observar os primeiros sinais de um possível abuso ela saiu dessa relação e mesmo assim ela estava sendo ameaçada. Como nós ouvimos no áudio anteriormente. Como é complicado sair dessa relação porque vem muitas ameaças e não apenas pra ela mas pra toda a família dela. Então, muitas vezes isso faz com que a vítima ainda permaneça nessa relação. Pessoas que foram agredidas fisicamente e no discurso falam ah não, mas é você que me deixou louco você que me deixou louca você que fez com que eu fizesse tudo isso como se a pessoa não tivesse controle dos comportamentos dela. Ser obrigada a ter relação sexual sem ter desejo isso também a gente pode considerar um abuso e muitos deles ficam insistindo insistindo que muitas mulheres por não terem assertividade falarem que não querem ter relação elas têm simplesmente pra satisfazer o homem e muitas vezes se sentem muito mal. Tem muitas pacientes que quando vem com esse processo abusivo e tem essas relações elas falam Jéssica depois eu vou no banheiro e eu fico tomando banho de uma hora porque eu me sinto suja eu me sinto mal e é como se esse banho limpasse um pouco todo esse processo que eu não consegui quebrar porque ela fica numa prisão psicológica. Então por isso mulheres denunciem hoje existem delegacias especializadas pra te acolherem e principalmente ter essa rede de apoio terem amigos familiares porque muitas pessoas infelizmente ainda reforçam esse comportamento falam ah ele é assim mesmo vai passar muitas vezes não então quando você observar o mínimo sinal de um relacionamento abusivo fuja se empodere se se respeite você é muito mais do que tudo isso é esse meu recado do Entre Nós essa noite um grande beijo e até o próximo programa Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma